Vamos falar de coisa boa, oportunidade de trabalho, né? Na sequência da programação da Escoagro 2024, produtores rurais participaram de cursos sobre operação de drones. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Quem gosta muito de drone é você, o Flávio Mota, Vitor Quir, né? Rodsner também é esse que gosta. O treinamento com aulas práticas e teóricas busca mostrar aos produtores inúmeras vantagens do aparelho no trabalho do campo. Eu vi um drone bitelão lá, tá? É. Vamos ver aqui, balança. Na sala, os alunos do curso ainda eram poucos, mas estavam atentos à explicação do instrutor sobre planejamento da operação com drones. E os participantes destacam que a iniciativa aprimora ainda mais os conhecimentos. A operação de drone, para mim, representa uma inovação tecnológica muito importante para o setor agropecuário. E eu faço esse curso com o propósito de eu mesmo estar acompanhando as nossas atividades sob o aspecto administrativo. Sob o aspecto técnico, logicamente, terão os profissionais com maior competência. Mas esse curso, com certeza, vai me dar base suficiente para eu mesmo operar e ter conhecimento administrativo nas minhas atividades. O drone surgiu da ideia de poder monitorar melhor a propriedade. Às vezes, uma vaca para e esconde o bezerro, o Nelore faz muito isso, para poder achar. Para contagem, tem até um aplicativo, o professor estava explicando ontem, que dá para contar o gado pelo aplicativo. Dá para procurar, às vezes, um boi está desaparecido. E também para ver a pastagem, a qualidade da terra, a qualidade do milho, se está na hora de plantar, na hora de colher. Então, isso. E no futuro, quem sabe, também a pulverização. O meu objetivo agora não é trabalhar com a pulverização. A pulverização, eu penso, contratar de outras pessoas. Mas, quando eu for contratar, eu mesmo vou poder monitorar e saber qual área que eu estou precisando pulverizar, ter um controle melhor da área da fazenda. Além do curso de operação de drones, os produtores rurais de Valadares e região têm a oportunidade de participar de outras oficinas e treinamentos durante os dias da Expo Agro. Tudo é promovido pela FAENG Senar em parceria com o Sindicato Rural de Governador Valadares. O instrutor explica qual o objetivo do curso de operação de drones. A ideia do Senar foi criar esse curso para fazer com que o produtor consiga melhorar suas atividades no campo, dado que, hoje em dia, está muito difícil arrumar mão de obra. Então, seria uma ferramenta que, não vou dizer que substitui, mas ajuda muito ali no dia a dia. Então, é uma ferramenta muito versátil e extremamente útil. já tem uns 10 ou mais anos que o pessoal já está usando o drone nas propriedades rurais e esse curso veio com o intuito de estar trazendo essa ferramenta para o produtor rural para facilitar suas atividades no campo. Herbert ainda avalia sobre o crescimento do uso de drones em propriedades rurais. Em 2024, esse ano, foi a profissão que cresceu mais, principalmente o drone pulverizador. ali nas regiões do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, aqui, próprio Minas Gerais. Então, a demanda para mão de obra para esse tipo de trabalho está muito crescente. Então, a gente preocupa muito em capacitar as pessoas justamente para atender essa demanda. a gente tem que fazer essa demanda.